O que foi? O que foi? Você conhece a Ren? Não... A Ren tem dinheiro. O dinheiro? Tem que ter 500 dólares. É... É... Se você conseguir dinheiro, tem um pouco de dinheiro. Um pouco de dinheiro? Sim. O que foi? Sim. O que foi? Sim. O que foi? O que foi? É... Então, se for a gente se preocupa. É... 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 É...